A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Cadê o professor Caíques? Já com vassoura Eu vou buscar o camarada ali Que o carro dele Vou buscar o camarada Que o carro dele caiu lá na vala E continuar Não, mas já está legal conseguir lá Só que eu vou fazer uma parada de frente Quando ele chegar A Guaraná vai embora Está voltando lá Muito obrigado por você estar presente conosco Salva de palmas para ela O que é que é triste esperar Agora é Neganete Você vai embora Hoje é aniversário da filha dela Já volto Só um minutinho Bora, cara. Onde é que é plantador, onde sobe descalado, onde tem uma sabreira, mas é doido e faz uma estrada. Onde está a roupa achando, onde está a minha boiada, cadê minha cana de cor, onde está o beijão. Não vejo mais nada disso, ocultando a tal evolução. O mundo está se acabando, colega velho, ninguém presta atenção. Viva meu Deus, camarada. 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 Música 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 servir também pra dar uma força a alguns projetos que tem aqui, tá? Aí quem quiser servir, vai lá atrás lá, tá? Pega a fichinha lá com as moças que estão lá e fiquem à vontade Tá chegando o pessoal aí Cadê? Tá na porta aí, deixa eu ver Espanta? Espanta tá aí na porta? Um beijo Espanta da Praça da República tá aí também, parceiro nosso, responsável pelo canal Ibanese tá aí Cadê ele? Chega aí É de Deus Só um momentinho Professor Pesão, uma salva de palmas Pesão Pesão é meu filho aí, parceiro Pesão é meu irmãozão da Praça da República também, tá junto com a gente Tá aí meu parceiro Espanta, responsável lá pelas gravações, teve uma convivência grande aí com o Mestrano também, brigadão Tamo junto E também, assim como abençoado, segue lá o canal lá do Espanta também, viva.com Toda a capoeira de São Paulo né, toda a capoeira de São Paulo tá por lá Tamo junto Prazer ter você conosco aí E aí, adeus, adeus É um pouquinho só, tá? Vamos embora E aí, adeus, adeus Eu vou, eu vou agora Eu vou agora Eu sou louco pela capoeira 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 Ele me faz, não é, não tá do que diz Ele me faz, você vem pra me bater Amor, que a sua é que ele faz Você vem pra me bater Amor, que a sua é que ele faz Você vem pra me bater Amor, que a sua é que ele faz Amor, que a sua é que ele faz Você vem pra me bater Amor, que a sua é que ele faz 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 Aki-ba-ba, o que a gente vai fazer? E o principal, a arma do beijo na guerra Acorde o dia, tem um do dia, vai no mar e curirão Acorde o dia, tem um do dia, vai no mar e curirão A arma do beijo na guerra DA ali, galera, o depura da guerra Bom dia, galera, o depura da guerra A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Eu iria me vingar Vingança é como tu tera Eu tinha de lutar Roltei muito forte E só jogava pra matar Eu só jogava pra matar Eu só jogava pra matar Eu não faria do medo Mas me fez tu antiga Fala do meu patoar Fala aqui meu camarada Se querem jogar, vamos lá Se querem jogar, vamos lá Se querem jogar, vamos lá É o bravo Eu só jogava lá pra barriga Vão treinando pra dorado Vão treinando o queijo de feio Pra matar, vai ser derramado Ei, 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 vai Jusufa pra diô 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 Eu não faria do medo Mas me fez tu antiga Mas me fez tu antiga Olha aqui meu camarada Se querem jogar, vamos lá 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 Jusufa pra diô Por ele Na copa do meu cabelo doppa-jufa ali um dia Ê, eu não faria do café Olha aqui meu Deus Camarata são algo do Paraná Mas o dinheiro acabou A primera chapa de balé A m2000 é o cantor Vem jogar, no cantor Vem jogar, no cantor Vem jogar, no cantor Vem jogar, no cantor O abril! 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 Muitas relatórias! O abril! Música Música Quando eu abri a porta eu me conecto 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 Quando eu abri a porta, 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 eu me conecto 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 Sou mora de Sambaê Repete Sou mora de Sambaê Sou mora de Sambaéa 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 Somoram de Samae 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 Eu vou moé a meu tarde Eu vou moé a meu tarde Eu vou moé a minha casa Eu vou pedir um favor que eu preste na minha casa Pra quem não tiver Na minha casa, quando eu faço meu samba lá Toda primeira semana de setembro Eu não deixo gravar o samba De jeito nenhum Às vezes tem 4 ou 5 galera gravando E duas mãos ou menos batendo palma Às vezes você não grava Pra não sair a voz tão alta Então eu, eu Peço um favor Pra galera esquecer um pouco do celular Que agora é nossa descontração Tanto tempo longe, tanto tempo de pandemia Então vamos pegar nós aqui Pra ter palma, cantar mesmo Puxa e pode estralar o nosso samba aqui Tenho certeza que faz tempo que ninguém vai num samba bom Então vamos ajudar A gente espera daqui e você responde aí Beleza? Vamos embora Masher, 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 masher Máxima, Máxima Máxima, Máxima Máxima, Máxima Máxima, Máxima Máxima, Máxima